Limpe Spas, banheiras e piscinas de forma prática e rápida com o F3000. O aspirador automático com bateria recarregável da Sotramar. Você não precisa mais ir à casa de máquinas ou conectar mangueiras ao aspirador para remover sujeiras indesejáveis. O F3000 possui filtro de alta retenção e funciona por até 3 horas sem a necessidade de carregar. Basta apertar um botão e posicionar na área desejada. E caso seja necessário, você ainda pode acoplar um cabo telescópico para aspirar áreas mais fundas. Com a Sotramar, limpeza e praticidade caminham lado a lado. Sotramar, a piscina dos seus sonhos.